Agora nós vamos inserir um novo produto, hoje se eu clico aqui nesse cadastrar, ele já me manda para a rota Products Create, veja que já está ok aqui, porque lá no nosso método Create, nosso Product Controller, então se você conferir aqui no nosso método Create, ele já exiba aquela view com sucesso, então aqui no nosso Create, certo? Então vamos lá nessa view Create, então Ctrl C, Ctrl P, Create.blade.php Aqui, o que eu posso fazer para melhorar? Vou colocar aqui as classes do Bootstrap também, nesse formulário aqui. Esses inputs aqui, se você conferir aqui, eu quero que eles fiquem desagrupados. Primeiramente, eu vou colocar as classes nele aqui, Class. Form Control. Para desagrupar aqui, vai simplesmente deixar de Form Control. Certo? E esse botão aqui eu já vou deixar com a Class. BTN, BTN, Success, por exemplo. Então está aqui o nosso formulário para cadastrar um novo produto. O que eu posso melhorar aqui ainda? Eu vou tirar esses alerts daqui. E vou levar eles para algum lugar que eu possa aproveitar. Então aqui dentro de Includes, eu tenho aqui meus alerts. Eu só vou incluir, deixar ele dessa forma aqui. Então vou deixar esse alert assim. Que eu centralizo aqui os alerts nele. E aqui no meu Create, eu simplesmente importo aquele cara lá. Então faço aqui o Include. Onde que ele está? Ele está dentro de Admin. Includes. Alerts. Atualize aqui só para ver se vai dar algum erro. Se está ok. O PFL certinho. Não gerou nenhum erro. Sinal que está ok. Veja que a nossa action aqui desse formulário já está ok. Está mandando para Product Store. Com o método Post. Vem que está com o tipo Platform Data para enviar a imagem. Vou chamar o nome dele de Image. Certo? Então aqui a action já está ok. Então quando submeter esse formulário aqui, já vai cair lá no nosso MedStore, no nosso Product Controller. E lá no Store Update Product Request, já tem as validações. Eu vou conferir aqui como que está. Certo? Description aqui não pode ser no Able. Deixa eu só conferir aqui então. Products. Abro o nosso Model Products aqui só para ter certeza como ficou. A imagem sim pode ser no Able. A Description não. Então Description é obrigado a informar. Quantidade mínima 3. Passa aqui Required. Quantidade mínima 3. Máxima 10 mil. A foto, no caso que é Image, eu vou deixar com o No Able. E tem também o Price. Eu preciso validar. Por enquanto eu vou deixar com o Required. Depois eu passo aqui uma expressão regular para garantir o formato que vai entrar aqui. Se você quiser custar umas mensagens, pode também. Por enquanto o que me interessa é as validações. Acho que está ok. Vou atender o que eu preciso inicialmente. Aqui a gente já viu como faz o upload da imagem. Ok. Por hora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aqui pegar os dados. Faço com o Request. On. Aqui no módulo eu posso passar um Array. Ou posso passar um String. Vou pegar o Name. A Description. E o Price. Não tem essa coluna. Não tem esse Price aqui. Deixa eu definir o Price aqui. Ok. Certo? Então eu pego aqui todos esses dados. Vou armazenar aqui numa variável chamada Data, por exemplo. E para inserir aqui um novo produto. Eu faço Product. Dois pontos, dois pontos. E chamo o método Create. Nesse Create aqui. Basta simplesmente. Passar um Array com os dados que eu quero inserir. Existem algumas formas de inserir aqui. Eu vou ter, por exemplo. Criar um novo produto. Product Recebe New do Model Product. E aqui eu pedi especificar coluna por coluna. Product, Name, Product. Product, Name. E aqui eu pedi eu passar, por exemplo. Posso passar aqui direto um Data. Name. Que é o valor que a pessoa informou. Poderia também pegar diretamente Request. Eu prefiro pegar assim de Request. Quando é desse caso aqui. Request. Name. Pensar que eu nunca inseriu desse jeito aqui. E no final aqui. Depois de colocar todas as informações das colunas. Eu farei um Product. Save. Ele salvaria esse registro. Não gosto desse formato que a gente trabalhou. Se você tiver uma coluna. Uma tabela com 200 colunas. Isso que não fica produtivo. O que normalmente eu faço é que eu faço um Request All. E pego todos os dados. E aqui no Product eu mando um Create. Que é o que eu vou fazer. Por enquanto eu vou deixar com Request On. Se pegar apenas esse aqui para ignorar a imagem. E aqui eu vou inserir o produto. Aqui eu tenho um objeto do produto que acabou de ser inserido. Retorno o objeto. E eu passo um Data. Se deu um erro. Ele gera um erro aqui. Se não deu um erro. Eu posso fazer aqui. Um Return. Redirect. Vou redirecionar para a rota que faz a listagem. Qual que é a rota que faz a listagem dos produtos. Produtos.index. Como eu não vou utilizar esse objeto do produto que acabou de ser cadastrado para nada. Eu posso simplesmente. Não armazenar em nada. Simplesmente faço o nosso Product Create. Perfeito. Ele vai gerar um Reception aqui. Eu já vou especificar. Eu vou falar aqui que essa Reception é bem interessante. Bem legal. Deixa eu atualizar aqui. E vou colocar todas as informações. Esse ex-ex-ex é bem importante para a gente ir familiarizando. Vou colocar aqui no meu produto. TV. Um preço. 1.200. 12.0. 12.4, por exemplo. Descrição. E vou mandar enviar. Submitir meu formulário aqui. Ele vai gerar a Reception aqui. Opa. Não passou pela validação. Aqui no meu Price também ficou errado. Deixa eu só. Vamos ver aqui. Porque aqui no Price. No meu Old aqui. Tem que ser Price. veja que está dando um erro de mais assignment, muito importante ler essas mensagens de use aqui para saber o que é veja que ele já fala exatamente o que é nós não definimos a propriedade fillable lá no nosso model especificando quais colunas podem ser preenchidas quando eu faço uma inserção dessa forma aqui, passando o nosso create quando eu faço desse jeito aqui eu tenho a vantagem de desmistificar que por exemplo, se eu tiver uma tabela com 200 colunas, eu simplesmente faço aqui um request all, pego todos os dados que vêm do formular, inserir os 200 campos ali, já mando para o meu model e ele já vai inserir tudo isso de acordo com o nome, então se a gente tem o campo nome ele já vai inserir o nome na tabela de nome, então ele já faz essa inserção dessa forma só que para mim fazer isso, eu tenho que lá no meu model product e falar crio um atributo aqui exatamente como ele está falando, chamado fillable que recebe um array e eu especifico quais colunas podem ser preenchidas dessa forma aqui então vou falar que pode preencher a coluna name price description e eu vou deixar image também já para adiantar aqui e por que que existe isso daqui seria por exemplo, se você tem inserido usuários e tem ali uma coluna chamada admin se eu mando dessa forma aqui, o que que o usuário poderia fazer e não especificando, ele não tivesse essa restrição aqui de fillable de mais essa ele poderia vir aqui no formulário por exemplo, deixa eu voltar aqui e criar fake, de forma fake e inspecionar aqui ele poderia criar um novo campo aqui um f2 aqui, para ver que é possível fazer isso chamado por exemplo admin passando aqui o valor de, por exemplo sim, ou yes, sei lá como definir a estrutura de admin depende de cada sistema no caso aqui no value passa esse valor então quando submeter esse formulário aqui ele vai enviar esse valor de admin então veja, está aqui o nosso admin aqui então ele ia conseguir se passar por admin o que rebentaria a lógica do sistema e o cara já se cadastraria como admin agora passando desse jeito aqui eu especifico quais colunas podem ser preenchidas no caso apenas no name, price, description e image no meu caso aqui então todas as colunas feito isso se eu volto aqui agora posso mandar enviar ele vai inserir todos esses valores todos os valores que eu permiti aqui no nosso atributo fillable name, price, description e image vamos ver se vai dar certo deu certo, já cadastrou e está aqui, então está aqui a nossa TV com o preço dela se eu quiser ver os detalhes basta ver os detalhes eu vendo todos os detalhes da nossa TV perfeito vamos ver os detalhes da nossa TV 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 vamos ver os detalhes da nossa TV